Grande exemplo. Agora um alerta de bomba dentro de um avião mobilizou até mesmo as forças armadas. A aeronave transportava mais de 190 pessoas da Polônia para a Grécia. Mas tudo não passou de um alarme falso. As autoridades gregas receberam um alerta de bomba dentro desse Boeing 737, que já estava no ar. Então imagina só o desespero. Aviões de caça dos dois países foram acionados para escoltar o avião até o destino final. Agora as autoridades querem descobrir quem foi o responsável por emitir esse falso alerta de bomba. Análises profundas sobre política e economia. Interatividade com o telespectador. Informações essenciais com agilidade e dinamismo. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Agro Record News está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News, informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.